35 das 37 escolas municipais de Sinop que atendem o ensino infantil e fundamental participaram no dia 14 de dezembro do processo eleitoral para a escolha de novos diretores do Bienio 2018 e 2019. A votação aconteceu com a participação de alunos e pais da comunidade escolar. Na tarde de ontem, no auditório da Unemate, os 35 novos líderes escolares das unidades municipais receberam o termo de posse. A cerimônia começou com a execução do hino nacional, em seguida o uso da palavra de autoridades e, enfim, a assinatura dos termos. Para a secretária de educação, este é um momento importante para o ensino do município. São 15 mil alunos gerenciados por esses gestores, são 37 escolas. Dessas 37 escolas, hoje, tomarão posse 34 diretores. Duas unidades destas não tiveram o pleito, ou seja, será realizada uma nova eleição e uma está sob análise de recurso, que a gente tende a resolver nos próximos dias. Então, a gente tem aí 15 mil alunos que precisarão de que esses diretores estejam muito apaixonados pela sua nova função, porque as crianças exigem, os pais também, e cabe a nós, o serviço público, fornecer o melhor do que a gente pode ofertar. Nós temos aí, há algum tempo, já implantada em Sinop a gestão democrática, que é o processo que a gente chama de eleição de diretor. E esse é um processo que ele mudou as escolas, uma vez que o diretor ser eleito pela sua comunidade, ou seja, pelos pais, por aquelas que ali usam aquele serviço, vão ter a certeza de um serviço de melhor qualidade, uma vez que eles também podem cobrar do seu candidato eleito as suas promessas, as suas organizações, o seu plano de trabalho, porque tudo isso é o que vale realmente, o trabalho executado na escola para que essas famílias tenham acesso livre a esse diretor. Então foi muito importante essa mudança que nós tivemos na rede já há um tempo e a gente tende a efetivar cada vez mais esse processo.